Certo, pastor? Certo. É, se dependesse do nosso último ato de ser salvo, quem seria salvo? E se dependesse de eu ter pecado ou não antes do meu momento de morte, então dependeria das minhas obras, não da graça. Não é por mérito. Não é por mérito que a gente alcança a salvação. É pela graça de Deus que somos salvos, não é mediante as nossas obras, não. Não tem como alguém... Imagina só, eu briguei com a minha esposa, discuti com ela, bato o carro, morri, tô do inverno. Não, imagina. Entendo, mas tem gente que pensa assim. E toda a minha história, toda a minha vida de dedicação, de santificação, de busca, tudo isso se perdeu por causa de uma discussão. E o pior ainda, a obra de Cristo foi ineficiente. Foi ineficiente, foi. Faltou um pouquinho. Eu penso a ele. O senhor não pagou todas as dívidas, não. Faltou aquela. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para fazer, pastor, mas pode falar. Vamos falar um pouquinho do pessoal que está na internet. Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas que têm ouvido muita coisa negativa a respeito de Jesus, a respeito da palavra, o qual tem colocado eles num lugar de escravidão? Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar liberdade, para nos fazer livre. O que o senhor diria hoje para esses cristãos que têm se apoiado nessas coisas mais negativas e têm se esquecido daquilo que é a essência da vida, que é o amor de Cristo. Olha, eu diria o que o próprio senhor Jesus falou em Mateus 11. Então, a primeira coisa é ir até Jesus e ir entendendo que é sobrecarregado. Você está sobrecarregado, você não consegue viver por conta própria, você pressupõe já um arrependimento. A pessoa reconhecer que ela está sobrecarregada com seus pecados, com as suas culpas, e que ela só vai encontrar alívio para a sua alma em Cristo Jesus. Eu vos aliviarei. Então, esse aliviarei aí é um processo que começa na conversão e ela continua por meio da santificação. A santificação, ela é um processo. Tem a santificação que é uma condição que nós temos em Cristo, somos santos em Cristo, separados. E há a santificação progressiva, que é essa que a gente vai sendo aliviado, à medida que há uma renovação da nossa mente, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, despindo o velho homem, refeixendo o novo homem, na medida que nós fazemos isso em Cristo, pela graça, recriados em Cristo, Efésios 2.10, nós nos tornamos cada vez mais aliviados, no sentido de entender a nós mesmos, a luz do evangelho, olhar para o passado e interpretá-lo corretamente, olhar para o presente e entendê-lo corretamente, olhar para o futuro, em Cristo Jesus. Então, aí ele fala, aprendei de mim. Então, é um caminhar com ele, é o que João disse lá, que eu citei antes, ou seja, andar como ele andou, aprender, é um discipulado, é usar a canga, é ali a ideia de uma canga de boia, você está junto ali, ele está carregando junto com você, e ele vai te ensinando, como? Através do evangelho. Então, isso vai trazer um descanso para a alma, um descanso agora, progressivo, mas visando um alívio e descanso final, que é quando Cristo voltar. Então, aí é a santificação final, que é a glorificação. Então, é o que Paulo diz lá em Filipenses, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para que estão diante de mim. Então, a vida cristã é esse caminhar tirando fardos, na medida em que eu entendo o evangelho, eu vou aprendendo a compreender. Eu diria assim, como Paulo diz lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, correção e educação na justiça. Então, ela te ensina, ela te corrige no caminho certo, ela te repreende, depois ela te corrige e ela te treina na justiça. Então, como que eu posso viver uma vida com maturidade cristã, em que eu vou aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida e ficando firme e inabalável, na medida que eu conheço o evangelho através da escritura. Sem escritura, não há como chegar a esse nível. Por quê? Jesus falou na oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade encarnada e a escritura é a verdade registrada. Então, sem Cristo e sem a sua palavra, não tem a língua da alma. Elas me ouvem. Diante de tantas vozes que estão sendo ditas, que estão querendo ser ouvidas, é importante que o cristão possa ouvir a voz do Senhor. Quer ver um exemplo prático disso aí? Deixa o celular um pouquinho de lado. Sim. Entendeu? Não dorme com o celular e nem acorda com ele. Quando você for acordar, não olhe o celular primeiro, não. Vai ler a Bíblia, vai orar. Começa o dia lendo a Bíblia, orando. E você pode achar assim, porque se é pastor, mas se é pastor, eu sou crente. Espurja dizer que o ministério pode roubar de Deus. Então, o pastor é o que mais corre o perigo. Sim. Porque você lida com o Bíblia o tempo todo, elogia o tempo todo. E aí você pode se acostumar. E a maneira como o pastor piedoso não se acostuma, é reconhecer que ele precisa todos os dias se humilhar perante Deus. Em secreto, no quarto, no escritório, sozinho. Você, como crente, todos os dias de manhã, precisa. Não é que de manhã é mais santo que a tarde, não. É porque você começa o dia, é a prioridade. Porque depois você não vai fazer. Não faz dormir. Chega em casa cansado, com sono, fiz a oração e acabou. Não. Começa o dia, lê a palavra de Deus sequencialmente, medita no texto, ore, peça a Deus graça. E orar sem cessar durante o dia. Está no trânsito, está orando. Agora o problema é que a maioria dos crentes já acorda com o celular, dorme com o celular, não lê livros. Leitura de livros, além da Bíblia, de bons livros que podem edificar. E aí querem achar uma solução imediata para os seus problemas espirituais. Eu estava... A experiência que elas têm buscado. Então eu acredito, pastor, que essa palavra da graça, do amor, do favor, de um Deus que é bondoso, que o senhor falou, precisa ser mais trazida à tona. Só tem um detalhe, se o senhor me permita. É um outro extremo. Todos os extremos são perigosos. Também não há mais pregação com relação ao arrependimento. Não há mais pregação, a gente estava falando sobre isso, sobre a volta de Cristo. Hoje a pregação é de inclusão, não de arrependimento e conversão. A Bíblia inclui pecadores arrependidos, não pecadores que não se arrependem. Hoje a maioria dos pregadores não tem coragem de confrontar as pessoas como Paulo fez, como João Batista fez, o próprio senhor Jesus, a raça dos senhores guias cegos, sepulcros caiados. Jesus não era nem um pouquinho politicamente correto, à luz do nosso tempo. Mas ele se compadecia de quem se arrependia verdadeiramente. Então, essa pregação que confronta o pecador, para que ele se arrependa, hoje em dia é raríssimo você encontrar um cúpto que tem. Por quê? As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir pregações de autoajuda, elas querem massagem no ego, elas querem coaching. Querem a bênção. Querem a bênção, não querem o abençoador. Não querem o santificador, não querem um evangelho que confronta. Porque, o que é o evangelho? Não é boa notícia? Sim. Boas novas? Mas para você saber as boas, você vai saber a má notícia. É a má notícia, lógico. Se eu não souber a má notícia. Qual a intensidade da boa notícia, eu não sei a má notícia. Não, a má notícia é um pecador e você está condenado. Acabou. A boa notícia é que você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, como o único Senhor e o Salvador, você será alcançado pela graça. Então, isso não tem sido mais pregado, infelizmente. Isso é verdade.